Nossa Senhora da Ajuda, entre os meninos que estão rezando aqui na capela, um vai ser levado à forca com baraço e com pregão. Salvai-os, Senhora, com o vosso poder do triste destino que vai padecer, pois vai ser levado à forca para a morte natural. Este que não estáis ouvindo, tão contrito, de mãos postas na capela do bombau. Lá vai o menino entre seis irmãos. Senhora da Ajuda, pelo vosso nome, estendei-lhe as mãos. Pois é, gostaram do poema? A gente sempre abre o segundo bloco do Arte Noir com esse poema que a gente grava num lugar bonito de Belo Horizonte. Esses aí foram gravados lá na Casa Fiat de Cultura, durante uma exposição linda da Iara Tupinambá. É uma forma que a gente tem de difundir a literatura brasileira através dos seus grandes autores. E aqui no estúdio a gente está recebendo a banda Santo Forte. conversar um pouquinho com a Sara, que é o componente mais recente da banda. Como é que foi a sua história lá, Sara? Sim, Thelma. Eu cheguei em 2015 na banda para fazer parte da trajetória, do projeto e tudo. E a minha história, na verdade, eu não conheci de como a dos meninos, né? A minha história com o Juliano, eu conheci ele... Aliás, eu gostaria de falar que primeiro eu conheci os dotes culinários dele, né? É bom saber isso, né? Primeiro eu me apaixonei pelos dotes culinários. Depois eu conheci a música, o trabalho dele e me apaixonei mais ainda, né? Então hoje ele é meu companheiro musical, companheiro também de vida. Maravilha! Isso fortalece mais os elos, né? Fortalece mais ainda. Juliano, então a banda foi em 2002, né? Mas como é que foi? Surgiu um single em 2012, 10 anos depois? É, e graças a Deus, assinado por mim, por essa vivência. A trilha. É, eu queria falar desse camarada aqui, que é o Léo, que eu gosto demais, né? Que quando esse bonitão me encontrou na loja de instrumentos, ele falou assim, cara, eu tenho um cara para te apresentar, né? Um cara bonitão, aí era o Léo Batella, que eu não posso deixar de falar dele, meu, que é meu super outro amigo. E agora, com relação ao single, o single foi uma paixão nossa, né? Nós nos reunimos, um ano depois, nós já estávamos gravando, né? Dentro do estúdio, fazendo as gravações do single, né? Que era intitulado A Trilha, né? E aí já partiram para o trabalho, né? De jogar nas rádios, tentar cavar shows. Como é que foi essa trajetória? Hoje o mercado, para nós, que mexemos com a autoral dentro de Belo Horizonte, é um mercado que tem que ser garimpado, porque é difícil. Mas... Tudo que foge ao sertanejo também é difícil, né, hoje? Mas a necessidade de levar uma palavra de reflexão e de vida nos fez correr e querer ainda mais, com mais intensidade. Que tipo de locais que vocês costumam se apresentar? Bares, teatros... Bares e teatros. Sim. Né? E a reação do público, né? A esse trabalho autoral. Como que é? Olha, a receptividade é fenomenal. Eu, quando eu toco o tempo, por exemplo, as pessoas, logo que acabam e falam, velho, eu deixei o meu pai ou eu deixei minha namorada em casa triste, olha, tem tanto tempo que eu não converso com o meu pai e a pessoa tem a necessidade, né, de fazer o que? O caminho de volta, de chegar perto do pai, do amigo e falar assim, ó, me desculpa, viu? Me perdoa, porque talvez eu não vou ter tempo de estar com você amanhã. Dizer isso depois, né? Ô, Léo, e em 2014 foi o lançamento desse disco, né, do álbum? Do Sorte à Minha. Isso. E como é que foi o processo dele? Na verdade, ele é fruto do Atrilha, né? A gente fez esse single inicial em 2012 com seis canções. E de lá pra cá, nesse processo de criação do Juliano, das composições, surgiram algumas novas canções e a necessidade de registrar um trabalho autoral mais consolidado, né? Por exemplo, esse CD traz 12 faixas autorais e tal. Então, a gente já estava naquele momento ali, em 2014, mais maduro, musicalmente, já tinha trabalhado tudo, né, as canções de forma mais consistente e aí era a hora de lançar um single mais. Agora, pelo que vocês me mandaram aqui no release, eu fiquei muito impressionado, porque hoje em dia vender 5 mil cópias é difícil até pra nomes já consagrados. vocês conseguiram essa marca com um trabalho autoral e independente. Que estratégia que foi essa, hein, Juliano? Olha, eu tenho uma história, né, que eu conto sempre. Nós estávamos tocando um dia no Parque Municipal, né, num projeto que se chama Conexão Autoral. E assim que nós acabamos, nós tínhamos 35 CDs pra poder vender. Foi questão de 5 minutos. Nós vendemos todos, graças a Deus. Pela necessidade. O ser humano é um bicho muito carente, entendeu? E quando chegam canções que falam do seu ser, que tocam dentro dele... Que tem uma mensagem que vai direto. Uma mensagem positiva, uma mensagem de fé, de esperança, é mais gratificante pra nós. Não por retorno financeiro, porque ainda não dá. Só custo. É, só tem custo, mas... Bem, vamos interromper um pouco a nossa conversa, porque a gente quer escutar mais canções, né? E antes da gente finalizar o bloco, é lembrar vocês sobre a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais e da TV Horizonte. Ela te convida a ajudar na construção da Catedral Cristo Rei, um projeto maravilhoso. Tá rolando um vídeo aí na internet, que é incrível o projeto. A campanha tem a função de ajudar na manutenção dos veículos de comunicação da Arquidiocese, que é a TV Horizonte, a Rádio América, além de manter o Santuário de Nossa Senhora da Piedade lá em Caeté. Basta ligar para 3319-6111 ou 3209-3559 e fazer parte desse grande projeto. Com vocês, mais um pouquinho de Santo Forte. Música 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 Eu vejo amigos morrendo tão cedo Eu vejo Música 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 Música